Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Então pessoal, hoje eu trago a palavrinha pra vocês e a palavrinha de hoje se encontra em Mateus 5 até o 12, tá bom? 5 ao 12, é o capítulo 5 de Mateus do 1 ao 12, tá bom? E o sermão do monte e as bem-aventuranças. Ali estava Jesus com os discípulos e ele assentando-se, aproximou dos discípulos e disse a eles, passou a ensinar pra eles. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome de sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E 11 e 12. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. 12. Regogizai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos grandes profetas e viveram antes de vós. Que viveram antes de vós, né? E essa palavra foi a de hoje, pessoal. É Mateus, o 5, do 1 ao 12, tá bom? Papai do céu abençoe grandemente, tá bom? Você e a sua família, tá bom? Papai do céu abençoe seus passos, né? Livre de todo mal, tá certo? E a palavrinha de hoje foi essa. Espero que você tenha uma noite de paz e dias de paz tranquilos, né? Com Deus no coração, tá bom? Então, roda a vinheta! Oi, pessoal! Então, vamos lá pra mais um vídeo. O vídeo de hoje é mostrando umas comprinhas que eu fiz, tá? E vou tirar aqui da sacola com vocês, tá bom, pessoal? Eu acabei de chegar agorinha, tá? E eu comprei aqui, ó, uma concha de banana, tá bom, pessoal? Dessa daqui já teve... É... Meu esposo gosta muito dessa banana. Já veio aqui, já deu uma tacada nela. Aí, pessoal, comprei aqui essa outra concha de banana, tá bom? Aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, olha. Comprei duas conchas de banana. Olha que lindeza essas conchas de banana. Muito bonita, né, pessoal? Vou botar assim, ó, um em cima da outra pra ficar melhor de mostrar pra vocês, tá? Então, pessoal, vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês. É... Também comprei aqui, pessoal, alguns miojinhos, porque você sabe que casa com criança, né? Mas aí, pessoal, esses miojos, eu tiro o pozinho deles, tá? Eu não faço com o pozinho do miojo, tá? Eu coloco verduras e outros temperos, tá bom? Eu comprei três de sabor carne e três de sabor de frango, tá bom? Que é pra eu fazer, às vezes, uma sopinha de miojo, que eles gostam. Até eu gosto, pessoal, vou ser sincera. Aí, comprei também esses... Esses aqui da Italaquinho. Ele tava numa promoção de R$99,99. Então, menos de um real, né? Eu amei. Um real, né? Digamos assim. Aí, eu comprei seis, pessoal. Seis todinho, olha. Seis desse aqui todinho, né? Que dá dois pra cada um aqui. Dois pra cada um, né? Aí, comprei também três biscoitos recheados. Desse aqui, olha, da... Escureco. Escureco. Escureto, tá? Comprei três biscoitos recheados. Final de semana, né, pessoal? Final de semana, né? Pra gente comer, né? Então, ir pras crianças. Comprei um leite da Terguinho, né? Só comprei só um mesmo, que é... Dá pra uns três dias a gente beber ele em pó. Às vezes, eu faço ele líquido e a gente toma... Eles tomam com Nescau. Às vezes, eu faço ele em pó. Coloco no café mesmo, já diretamente. Comprei também esse biscoito aqui de rosquinha, pessoal. Eles gostam muito. Olha, até eu, mas minha esposa gosta também desse biscoito de rosquinha. Aí, eu comprei esse biscoitinho aqui, ó. Que também eles amam. Que é família especial. É bom gosto. Ele é muito gostosinho. Ele tem um gostinho muito bom. Com uma servadinha ou um chá. Muito gostoso. Aí, eu comprei também dois arrois. Esse aqui tava em promoção. Tava muito bom o precinho dele lá. Eu vou experimentar. Eu acho que ele é muito bom, esse arroz, né? Eu vou experimentar. Ele é do rei. Muito bom. Eu comprei dois arrois. Eu tava sem, né? Já sem arroz. Aí, eu comprei dois cremes de leite desse, ó. Zero lactose da Piracanduba. Também tava em promoção. Eu amei. Gostei muito. Tava de dois reais lá. R$1,99 eu amei. Era pra ter comprado mais. Mas, por enquanto, eu não vou fazer muita receita. Aí, também não adianta comprar um monte pra deixar em casa, né, pessoal? Sem tá usando. Aí, fui lá. Comprei também essa caixinha de morangos. Porque eu tô querendo fazer ela com... Fazer uma... Uma bebida bem gostosa. Eu vou trazer aqui pro canal a bebida, tá? Que eu vou trazer aqui um café da manhã. Eu vou fazer ela, tá? Pra vocês verem, tá bom, pessoal? Então, eu comprei essa caixinha de morango. Aqui, ó. Vem bastante morango. E os morangos tão bem bonitos. Olha. Olha que coisa linda. Tá bom? E também comprei... Esse aqui, pessoal, que eu não sei ficar sem. Olha. Esse aqui é o... Né? Esse temperinho aqui. Ele vem em várias misturinhas, tá? Então, eu comprei ele. Comprei orégano. Que, às vezes, eu gosto de fazer ovo à parmegiana. Aí, eu coloco orégano por cima. Não posso ficar sem também. Comprei também essa margarina aqui. Aqui, pessoal, a gente também não usa muita manteiga, né? Mas eu comprei essa da Cleibon. Olha. Por que eu comprei essa manteiguinha? Porque... Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Ela tava barata. Ela tava de 1,40. 1,50. Por aí. Essa manteiguinha. Muito bom o preço dela. Aproveitei e comprei. Porque aqui eu... Serve, às vezes, pra untar uma forma, né? Pra untar uma forminha de... A caçarola de fazer panqueca. Uma coisa e outra, né? Então... Aproveitei e comprei essa margarininha também. Gente, agora uma coisa que tá muito, muito cara. E é um absurdo. É esses queijinhos ralados, pessoal. Esses queijinhos ralados tá muito caro. Me deu até dó de comprar. Um tá custando quase 5 reais. Só um queijinho ralado desse. Achei muito caro. Mas comprei sempre esse. Porque a gente gosta que eu mesmo gosto. Minha filha gosta de fazer macarronada. E a gente botar por cima, né, Laura? É muito gostoso. Então, eu comprei esse queijinho ralado. Mas tá muito caro, hein, pessoal? Queijo ralado. Comprei também essa latinha de doce. Por que eu comprei essa lata de doce? Porque, às vezes, eu gosto de fazer ela com creme de leite. Uma sobremesa. Eu boto os cremes de leite e boto ela. E se caso eu não fizer assim também, a gente coloca só um pedacinho. E coloca creme de leite por cima, tá? Não é uma coisa que a gente vive comendo aqui. Mas também não foi de sobremesa. Eu gosto de comprar o docinho pra gente colocar um pedacinho. O creme de leite com um pedacinho. Então, pessoal. Aí eu comprei também esse vinagre. Olha, esse vinagre aqui pra lavar as coisas, né? Que é muito bom. Eu comprei ele. Ele é de álcool. Ele é bom pra gente lavar, né? Pra desinfectar. Depois a gente lava de novo com água limpa. Fica bem legal, né? E comprei também esse ketchup aqui. Olha, às vezes eu faço alguma comidinha assim. Aí eu aproveito e já compro ketchup. Ainda tem na geladeira. Eu vou aproveitar, vou ter um potinho. Aí eu tiro esse refiozinho e coloco tudo do potinho. Então, às vezes a gente faz alguma comidinha. Também um ketchupzinho. É bom ter em casa. E comprei também esse danoninho aqui, né? Ele é tipo de queijo, né? Aí eu comprei ele. Caso que tem criança, você sabe, né? Tem que comprar essas coisinhas. Eu comprei só um mesmo, sabe, pessoal? É... Comprei também algumas coisinhas de limpeza, pessoal. Pera aí que eu mostro pra vocês, tá? Então, pessoal. Olha, aí eu comprei esse... Esse papel higiênico aqui. Ele tava em promoção, tá bom? Comprei ele. É... Comprei também... Essa pastila aqui, ó. Pedra... Pedra sanitária, né? Que eu vou já... Lavar meu banheiro. Vou botar ela. Comprei também este dove aqui. Ante estresse, né? Me selar. Esse dove aqui. Muito cheiroso esse dove, tá? Comprei ele. Minha pele, minha história. Olha aqui o que é que tem no dove, pessoal. Sabonete de beleza. Pois é. E comprei também esse desinfetante, tá? Esse desinfetante. Que é de eucalipto. E ele é muito bom, porque ele é grandão, tá? Então, eu comprei ele. De material de limpeza mesmo. Eu só comprei o papel, a pedra sanitária. Porque o resto eu ainda tenho por ali. Eu tenho o avô sanitário. Eu tenho o sabão em pó. Tenho algumas coisinhas por ali. Ainda dá pra, né? E comprei também esse hidratante aqui da Paixão. Porque meu esposo gosta muito com meus filhos. Então, acabou já. E eles estão usando... Vão usar esse. Eu também tenho o meu desse. Mas o meu é... O laranjinha, tá? Esse aqui é pra eles. Então, pessoal... Então, pessoal... Sim, comprei também uma vassoura, tá? Uma vassoura. Mas eu vou mostrar pra vocês na vassoura. Não precisa, não. Comprei uma vassoura. E... E é isso. E aqui foi as coisinhas que eu comprei hoje. Sexta-feira. Pra o final de semana. E... Pra ver se... Né? É pra o final de semana a mais. Tá isso aqui, pessoal. Tá bom? Essas coisinhas. É isso. Eu espero que vocês gostem muito do vídeo. Pessoal, já deixa aquele like. Se inscreve. Ativa o sininho. Pra não perder nenhum conteúdo, tá? E... E... Essas foram minhas comprinhas de hoje. Sexta-feira. Tá bom? E... Tamo junto. E tchau, tchau. E até o próximo vídeo.